Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro E a terra natal de Bento nos recebe companheiro Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro E a terra natal de Bento nos recebe companheiro E a terra natal de Bento nos recebe companheiro E a terra natal de Bento nos recebe companheiro Vamos fechar a porteira do atinho, tá ali o corpo, tá ali o goteiro que também tá laçando a modalidade de laço do pé, tá ali o garoto, é o terceiro laçador da equipe do meu Rio Grande do Sul, tem talento, tem ferícia, tem ferícia no braço, tá ali o garoto, cada armada tem parceiro de baixo, tá ali o garotinho que vem pra mais na pele do gol, vai ficando pronto, já fica pronto pra lá de novo. Tá ali, tá ali o moço, tá ali ele, analisa a sua armada, analisa a sua armada, conhece tudo do laço, conhece tudo do laço, tá presidindo a pergola, tá ali o canteiro, tá ali o canteiro, o futuro desse Rio Grande, vamos ver o que tem que dizer, vamos ver o que tem que dizer, a comissão tá analisando a armada do garoto, a comissão analisa e na fé, previa o pelo colorado, e com certeza a minha gente cara garotinho tá aí, tem incendio da família, tá lá o barbito velho, o barbito velho que tá trazendo aí a patria tremendo o rei, valeu, 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 é o garoto que vem, é o Cassiano Ângelo, ele que vem pra terra do gol, vem pra modalidade na sua equipe, na vaca barata, tá ali o Cassiano, tá ali o Cassiano, ele tá com carreta cheia, é de carreta cheia, ali vai o garoto, também tem ferícia, qualidade no braço, tá ali o menino, tá ali o menino, foi pra trás da vaca, foi pra trás da vaca, tá cuidando a sua armada, é qualidade, tá aqui no braço desses garotinhos que passam nesta pista de laço, que é que me diz a comissão organizadora, analisa, analisa, aguarde, espero, aguarde, espero, aguarde, espero, aguarde, espero, é o Léozinho, quem encosta, é o Léozinho, quem encosta, é o Léozinho, quem encosta na cabeça do gol, tá ali o Gaúcho, abriu pra fora, botou na porta, destapa e bota na topa do jogo, tá ali o menino, tá ali o menino, tá ali o candeiro que passa, analisa na sua armada, tremula, bate, é o Léozinho, é o quarto homem da seleção do bicho do Paraná, eu venho pra cá o Gaúcho, eu venho pra cá o candeiro, vem o Paranáense, tá ali o Gaúcho que abre pra fora e bota na porta, o meu querido desarmado, o moço, analisa, aguarde, espero, aguarde, espero, aguarde, espero, é o Léozinho, olha o tamanho do moço, olha o tamanho do moço, ele vem pra fecha-porteira, esse fecha-porteira tem qualidade de laço, tem qualidade no braço, tá ali o garoto, tá ali o menino, analisa, abandone o papai, O que é que me passa a comissão? O que é que me passa a comissão? Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro, que a terra natal de Bento nos recebe companheiro, Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro, que a terra natal de Bento nos recebe companheiro, E a terra natal de Bento nos recebe companheiro,